A parada é o seguinte, eu não sei nada, eu não sei se você já viu os desafios desse mapa, eu não vi nada, então... Não, não li nada também, não. Não, eu também, então, tô totalmente por fora. Acredito, acredito que vão ter desafios parecidos ou iguais os da Voyage, mas também devem ter uns novos, né, então... Se for tudo igual, eu vou ficar bem chateado. Ah, não, ó, já é diferente o primeiro. Ó, taking any damage, drains, olha, já começa assim. Caramba, drena todos os pontos, tá? Ah, não é... Você tomou um tapa, você perde todos os pontos. Caralho, os zumbis já tão correndo, brod. É, eles tão bem rapidinho mesmo. Ah, mas dá pra dar a facada de bueno. Tá, acabou, acabou, beleza. Tranquilo, óbvio. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui, velho. Tá bem alto, né, mamãe? O som dos homens é muito alto. Bom, os lotes de sprinters, ó. Ih, agora eles vão correr absurdo, então. Pô, mas a Nine é mais de boa, a Nine tem espaço pra circular. A Nine é o meu mapa favorito do BO4, mas eu também admito que ele é o mais fácil. A minha cabeça fala é forte. Opa, easy. Vamos ver, vamos ver. Foi um segundo, foi bom. Mano, faz muito tempo. Eita, errar tiro machuca. Ih, tem que aceitar todos os tiros. Caraca, fudeu. Não tirei, não tirei pra ver. Se o Sosset e o Colono jogassem esse aqui, eles já estavam ferrados, já não iam passar desse round. É verdade, é verdade. Nossa, velho. É, ó, perdi 50 de vida por errar um tiro. Ai, não pode dar facada, não. Não pode errar. Não, isso é obrigado a atirar, você não pode dar facada. Cara, não pode errar os tiros, mano. É, poder você pode, né? É, mas, porra, perdi dano pra cacete, mano. Só tem que tomar muito cuidado. Ai, errei. Ai, errei. Ai, errei. Nossa, mano. Eu errei dois e ele só me tirou dano uma vez. Quando você, como é que chama, tá matando o zumbi e termina de matar, você dá aquele tiro final. Aí você leva o dano, tá ligado? Ah, pelo menos eles estão morrendo com um tiro na cabeça. Morreu, morreu. Deu bom, deu bom. Tá, tranquilo. Use a MOG 12. Cadê, cadê? 12. Eu não lembro mais nada desse mapa, mano. Ele vai marcar pra nós em algum lugar. Ih, é lá dentro. Tem que comprar, tem que comprar. Tem que abrir aqui, então. É, pelo menos deu uma arma boa, né? Será que a MOG nesse mapa vai ser o que a Model foi na Voyage? Pode ser que sim. Pô, mas a MOG é muito mais arma que a Model. É bem mais easy, né? É bem mais easy. Ainda mais com o P.K. Punch, né? O P.K. Punch, ele fica opesona. Sim. Meu Deus, o mapa é... Pelo menos os desafios são bem diferentes. Pelo menos isso. É, vamos ver... É que esses aqui são muito easy, né? Vamos ver lá pra frente. Do 20 pra frente. Do 15 pra frente, sei lá. Se já começa a dar uma diferenciada ou se eles vão começar a dar umas recicladas. Com certeza vai ter desafio de lockdown. Provavelmente vai ter um em cada torre, tá ligado? Igual tem no easter egg. Possess the shield at the end of the round. Não lembro mais nada. Onde que... Como é que muda o shield? Meu Deus! Faz tempo que... Mano, eu não fiz. Deu easter egg. Eu nem fiz easter egg nesse mapa. Você não fez easter egg nesse mapa com a gente? Não, você fez com o só 7. Vocês me excluíram no disco arrombado. Entendi. Aí jogou o só 7. Eu nem lembro, velho. Mas jogaram com o só 7. Eu não joguei. Esse mapa eu joguei muito no lançamento. Foi o primeiro mapa que eu fiz o easter egg. Então depois dele eu joguei muito Blood e muito Void. Tá, eu vou... Eu vou começar a abrir aqui pra baixo. Nossa, eu realmente não tô lembrando. Eu vou contigo porque você lembra. Não lembro nada. Eu lembro os caminhos do mapa. Eu só não lembro... Eu não lembro o spawn. Ó, aqui na torre de rai eu acho que tinha uma peça. Vou abrir aqui então. Abri. Nossa, eu não vou ter ponto, cara. Aqui, achou uma parte. Achou uma aí, velho. Eu abri uma parte, viu? Tá. Ah, aqui é o lado da caldeira? Não, né? Aqui não. A caldeira é lá do outro lado, tá? É, a gente vai ter que abrir pro outro lado. Vem cá, volta aqui e desce tudo. Nossa senhora. Aqui tinha a peça ou lá em cima? Em todos os três andares eu acho que pode ter o spawn. Opa, achei. Achou aí, boa. Peguei. Isso. Tá, a última peça é que eu não tenho certeza. Mas eu acho que a gente já não tem ponto, cara. No Mount Champ, a gente pode summonar e matar o bicho, né? Pra vir fazer ponto, sei lá. Então, mas é que eu não sei se ele dá ponto. Ah, é. Dá, não. Dá sim. Se a gente completar o ritual, dá ponto, cara. Se eu não me engano. Invoca ele aí. Invoca ele aí. Se a gente... Invoca ele aí que eu tô segurando os homens. Pode, pode. Cadê? Ah, aqui. Aí. Eu acho que quando a gente completa isso aqui dá 500 ou dá 1.000 pontos. Uma coisa assim. Foi o outro. Foi o outro. Ah, deu nada, mano. De ponto, velho. Não deu ponto. A não ser que a gente pega a peça. Ah, quando pega. Vamos fazer os outros champas. Vamos fazer os outros champas. Ih, não tá aqui. Então deve estar indo no andar de cima. Não. Aqui, achei. Achou? Boa. Agora tem que montar lá embaixo. Bora montar. Open al-doors. O dinheiro que a gente tem? Atira com a... É, agora é formar ponto, mano. Falta quantas? Cinco portas ainda. Meu Deus. Sim, sim. Atira com a... Arma do escudo. Por que com a arma do escudo? Porque vale, velho. Dá uns pontinhos e tal. Ah, não. Comentário. Vou atirar com a minha pistola normal. Se bem que ela vai acabar a bala. Pô, mas a pistola do escudo é mó forte, velho. Ela é? É. É um pouquinho mesmo. Tem um nuke aqui, viu? Mas eu não vou pegar. É, eu tenho bastante zumbi aqui comigo até. Eu tô matando na... Na facada. Que eu acho que eu ganho mais ponto do que na shot, velho. É, matando na shot que eu tô ganhando 120 por kill. Na facada eu tô ganhando bem mais. Peraí, peraí. Segura, segura, segura. Eu dou um point aqui. Boa, aí GG. Pronto. Dá pra não empolgar. Você ativou o splash de aumentar o tempo? Sim, sim, sim. Ativei, ativei. Então tá, eu vou abrir aqui a cruzamento... O cruzamentozinho. Comprei. Comprei o cruzamento. Falta um... Quatro... Portas ainda. Compra... Nossa, é dois contas isso daqui. Mano, é muito zumbi. Olha quantos pontos eu fiz, cara. Tá nascendo, não. Não é possível, cara. Não, não, não. Compre as portas logo, hein. Tá nascendo pra sempre, velho. Bugou o round. Ou aqui dentro só nasce zumbi, porque não é possível. É round seis. Ai. O round tem que ser maior, velho. Não é possível. Ah, esse fogo. Mano, será que vai ter alguma challenge envolvendo afinidade, velho? Com certeza, mano. Nossa, é bom já começar a trabalhar e deixar afinidade positiva, velho. Provavelmente lá na frente vai ter alguma envolvendo... Eu já tô fudido, porque eu fiquei passando no fogo igual um retardado. Bom, abri aqui. Pode virar. Beleza, vou virar aqui. É, tinha quatro zumbis comigo, tá ligado? Mas eu acho que tinha bastante zumbi no round mesmo, velho. Ah, mano, foi mais zumbi que o normal, eu tenho certeza. Foi, foi, foi também acho. Shield attacks only. Entendi. Agora vai servir a metralhadora do escudo. É melhor atirar do que bater, porque bater vai estragando. Eita, já tá nascendo um bicho... Ah, é, mas ele é de burst, esse escudo aqui, mano. Nossa, esse aqui for o último que eu tô. É, eu tô com dois aqui agora. Pode matar, se quiser. Tá vendo? Foi muito menos zumbi que o round 6, velho. Ah, mano, round 6 é... É certeza que bugou alguma coisa. Weapons and elixirs only usable waycrouted. Como assim? Tem que estar abaixado, senão você não pode atirar nem usar elixir. Mentira. Caralho, como assim, mano? Que desafio. Pelo menos é abaixado e não deitado, já pensou? Aí ia ser triste. Nossa, deitado ia ser impossível. Pô, esse aqui ia ser um desafio difícil de fazer se fosse num round altão, tá ligado? Que os zumbis correm pra caramba. Ah, eu vou morrer. Meu Deus do céu. O que que tem aí, gladiador? Tem um gladiador aqui, sim. Tô usando a granada aqui. Ah, ele tá aqui comigo, esse arrombado, velho. Ai, ai, ai. Cuidado com o fogo, hein. Não, eu não tô nem tomando dano, tá de boa. Deixa eu ir te ajudar. Nossa, velho. Dá muito dano esse gladiador, velho. Ah, é o Wolverine, né? Morreu, morreu. Vamos ver o próximo, vamos ver o próximo. Eu queria comprar uns perks, mas tá difícil. Sacrifice nove gladiadores on the dice. O que que é isso? Dice? Dice? Que porra é dice? What the fuck is this? Vamos, dice? Acho que ele vai mostrar, provavelmente, na tela. Não. Não mostrou? Será que é aqui onde a gente tá? Dice? Opa, é isso mesmo. Vai fechar. Provavelmente vai fechar a zona. Não, não sei, hein. Ué, não fechou nada. Bom, é aqui. Eles tão vindo daqui. Meu Deus. Mas será que é aqui? A gente vai matar um e vai saber. Vamos ver. Eu tô com a doze. Não é, não é, não é, não é. Não é. Calma. Talvez seja lá no meiozão, japonês. Aquele lugar lá que abre o Pekka Punch, talvez. Não sei, né? Ah, é dentro. É aqui dentro do meião aqui, ó. No altar. Falaram aqui pra mim, é. Meu Deus. É aqui no meião de tudo, viado. Os bichos tão vindo aqui. Então vamos usar arma especial aí dentro. Eu tenho arma especial, isso eu tenho também. Derrubei um, matei um. Eu usei a granadinha aqui, a gente usou bastante. Usou, usa, usa. Batei um. Ai, 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 ai. Tive que sair. Meu Deus do céu. Ele é muito forte, velho. É forte, é forte. Faltam quatro. Acabou. Ai, ai, ai. Nossa, ele me deu três porrada. Recupera logo, Bruno. Usou tua granada, você não tem granada? Tem, tem, tem. Usei uma. Boa. Usei outra. Nossa, tem um monte. Vou usar minha arma aqui. Usa, usa, usa. Foi um. Mais um, falta um. Umzinho, umzinho. É o último. Já deu, já deu, já deu. Pode sair já. Eu vim de cajado nessa aqui, em vez de vim de Markelão. Eu tô... Ó, tem um seio aqui. Vai, vai pra uma caixa, vai pra uma caixa. Onde tem uma caixa aqui? Cada um dos lugares tem, né? Cada um dos lugares deve ter uma. Então, solta, vai, solta. Pode usar. Ih. Tem que defender o templo. É lá embaixo, cara. É do outro lado. Caramba, a gente vai no mesmo lugar. Beleza. Meu Deus do céu. Só comprar uma e você... Eu acho que fui eu que comprei essa. Acho que eu tô valendo. Vai, vai, vai. Nossa, eu tô sem perk, cara. Veio S2. Eu tô com duas doze japonês. Bom, eu peguei a S... É embaixo, japonês. Não é em cima, não. Não, não. É embaixo, mas é em qual baixo? É qual dos templos? Eu não sei, cara. Acho que é o daqui, mano. Não, acho que é lá no P.K. Punch, não? Ah, será? Meu Deus do céu, mãe. Bom, qualquer caminho chega lá. Só tem um lado aberto, mas tem um lugar que tá aberto e eu... Ah, já cheguei, cheguei. É lá mesmo. Não, tá tudo aberto, porra. Pra começar a tomar dano, né? É, já tô tomando já. Não, não tá aberto ainda. A porta tá... A porta tá fechada. Ah, sim. A porta principal tá fechada, mas a do mapa tá aberta. É que aí só dá pra abrir depois que eu ligar o P.K. Punch. P.K. Punch, né? Eu não sabia. Quase que eu morro. Vamos ver se essa arma é boa aqui nos Zombies. É a Assault Nova lá, a SWAT. Ela chegou esses dias. Eu quero pegar a Galil, mano. Galilzona. Pois é, eles botaram a Galil também. Vou te falar que ela já me pareceu ser ruim já. Eu tô com duas 12, então. Não tá matando muito rápido, não. Matar zumbi, ela vai matar. Bota pouco zumbi, mano. Boa, boa. Foi. Drone não. Vamos ver. Hipfire only. Eu tô de 12, então tô de boa. Eu também tô com a 12, tá tranquilo. Eu vou manter essa 12, tá ligado? Pelo menos pra ver se ela vai aparecer de novo. Até o round 16, mais ou menos, ali, que era quando aparecia a moda, eu vou manter ela ainda. A gente tem que fazer... Eu preciso comprar perk. A gente tem que tomar cuidado pra não passar muito round e fazer o último ritual. Porque provavelmente o ritual vai ficando difícil, né? Se você for passando round. É, não sei. A gente pode fazer no final desse round aqui. Não. Falta qual? Falta o de Odin ou o de Zeus. Eu não lembro agora. É um dos dois. Também não lembro. Outra coisa que a gente devia também fazer é já ir upando o nível da arma especial, né, mano? Quando der. É, mas não pode usar. Na Voyage. Beleza, tô com 15k já de dinheiro. Não. Pois é, eu também tô bem. Ah, tá, eu deixei um aqui. Eu vou comprar uns perks. Também. Comprar os quatro, né? Já dá pra comprar. É, não sei se eu recomendaria comprar os quatro. Vai que vem um bagulho aí de fazer double pick-up punch. É. Vou comprar o Odin e vou comprar o Ha, só. Bom, eu tô pronto. Posso matar aqui? Quando terminar, pode matar, pode matar. Foi. Ok. Sprint desabilitado. Não, não dá pra correr. Não dá pra correr. Meu Deus. Ó, mandaram um prêmio aqui pra mim. De ponto. Caramba, eu tô tentando correr o tempo todo. Aí fica parecendo que não pode. Mano, o bicho tá vindo. O Tigrão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O Tigrão. O Tigrão vai te pegar. Meu Deus do céu. Caramba, não poder correr é agoniante. Matei o Tigrão. Assusta, gente. Nossa, veio o bagulho aqui. Deve ter usado minha arma especial. Deu bom, deu bom. É verdade. Pega-punch two different weapons during the round. Tá, beleza. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem que fazer dois Pega-punch. Vou fazer na Mog. Na outra, eu não sei, velho. De verdade. É, eu não sei. Acho que eu não vou fazer Pega-punch nessa SWAT aqui, não, velho. Ai. Caralho, os caras jogaram o item dentro de mim. Tem que fazer um Pega-punch. Você já pegou a cabeça, né? Pegou a cabeçona já, né? Já, já, já. Só uptivar. Vou ligar lá, vou ligar lá. Eu vou juntar uns zumbis aqui no spawn e vou matar com o cajão. O cajado, velho, pra dar um upgrade nele aqui. Veio a Vapur, cara. Eu não gosto da Vapur, não. Eu não gosto dela. Ah, não gosto? Foda-se. Vou ficar com a... Eu não acho ela muito boa nos zumbis, não. Vou ficar com a SWAT, vai. Foda-se. Arma de DLC. Tem que ser boa com Pega-punch, mano. Entendi. Rift Breacher. Faz na Mog aqui também. O melhor na Mog se chama Oh My God, Rise Hook. Muito bom. Pode matar aqui? Pode matar. Tem o E-Cultivo. Beleza. A Mog é boa. 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 Deve ser Repair. Repair na janela do Boninho. Deve ser isso aí. Será? Eu acho que é. E caixão de tem Repair, né? Não tem problema. Ih, já tem Repair. Tudo Repair feito. Tem que deixar eles quebrar, mano. Teve Carpenter no round passado. Nossa. A parada fica indo... Mano, sabe qual que é a parada? Não só tem que deixar os zumbis abrirem, como tem que ir pra novas áreas que eles ainda não abriram pra eles spawnarem lá e eles abrirem, entendeu? Ah, entendi. Eu tô aqui. Eu tô aqui do lado do... Onde que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu tô em Danui. Eu tô em Danui. Eu tô em Danui aqui. Eu tô em Danui aqui. E o outro aqui. Danui. Eles tão abrindo aqui. Tá, então faz aí que eu vou fazer aqui no Odin. Fechou. Podia haver um double point, né? Será que conta? Caralho, o que é esse barulho chato? É você refazendo Repair? Aham. É eu ganhando ponto do Repair. Double point, double point. Me deu um double point aqui. Uh! Vou pegar. Pegando. Será que dá ponto? Será que vale? Ah, é mil pontos no total. Não é eu e você. Conta o double point. O double point conta. Ah, conta? Nice. Ah, então eu vou fazer. Calma. Tá fazendo. Eu aqui. Vou ficar com um quinhentão aqui, velho. Tô fazendo os meus aqui. Não, vai dar de boassa. Eu tenho muita janela pra fazer rebuild aqui. Será que nós dois conta? Conta, é. É o mil, é a soma de nós dois. É bem easy. Eu não tinha visto não. Eu achei que era... Eu achei que era cada um. Ah! O quê? Você fez... Ah! Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não tinha visto, velho. Que merda, velho. Tá de sacanagem. Ai, meu Deus do céu. Nossa, e as janelas voltaram tudo rebuildada, velho. Era aqui que eu tava, tá ligado? Quando eu matei o zumbi, eu pensei que você tava com o zumbi lá, tá ligado? Tô fazendo ponto aqui, já. Joga a granada no chão, já, por aí. Ah, meu Deus. Não, não vai fechar, não vai fechar. Mas é aquela, a gente tava com o double points lá, né? Tava bem mais fácil. Agora vai dar aquela sofrida, mas acho que dá. O que a gente pode fazer é deixar um zumbi e ir andando no mapa, e ele vai renascer no lugar e aí a gente fica depois, segurando ele. O que você acha? Sim, sim, sim. Não, se precisar, né? Tá, eu tô sem zumbi aqui. Você tem bastante aí ainda? Tem dois, tem dois zumbis. Acabou. Então, são os últimos já, viado. Vai ter que fazer a manha de... De soçar a manha aí então mesmo, porque... Minhas... Minhas janelas estão tudo rebuildadas já, eu acho. Isso aqui não vai. Bota mais alguns aqui. Aqui não vai também. 700... Tô correndo pro seu lado aqui. Tem que forçar... É, vai pro meu lado que eles nascem em cima e não embaixo. Ó, tem rebuild aqui no seu ainda. Tinha um rebuild aí, boa. Era só um. Eles vieram atrás de mim, esse é o problema. Ah, achei um rebuild aqui também pra fazer do seu lado. Deixa eu ver se tem aqui em volta do mapa, tô procurando aqui. Aqui também. Ah, já não, já achei, já achei. Tem dois rebuild aqui que você não fez. Três, né? Aqui em Zeus. Acho que você olhou só um dos lados. Ah, eu pensei que você tava do outro lado, sabia? Você poderia no Zeus aí, eu pensei que você tava no Zeus. Não, esse aqui é do lado, do seu lado, porra. É porque tem muitos lados nesse mapa, não é não? Ó, bota agora o seguinte. Zeus e Odin. Zeus e Odin ficam do mesmo lado. Eles se conectam. Enquanto Ra e Danu ficam do mesmo lado e se conectam. Tem uma ponte de cada lado. Uma das pontas conecta Zeus e Odin. E a outra ponte conecta Ra e Danu. Essa porra não muda, de jeito nenhum. Não muda, não é sempre isso. Beth House, Beth House. Beth House é aqui embaixo em esluzeu, se eu não me engano. É aí embaixo, esse andar aí. Acho que sim. Sim, sim, sim. Eu ainda não entrei, não. Ah... Não, quer fazer alguma coisa? Não, não tem nada pra eu pegar, não. Vou usar o martelo, então. Vou usar o meu martelo. Você tá que nível sua arma já? Já tá no dois? Quase três. Pode crer. Tem que começar a usar a minha. A minha tá quase no dois ainda, tipo, tá bem longa. Ó, Max Samuel aqui, aproveita um pouquinho. Usa a granadinha. Ih, acho que quebrou meu escudo. O meu quebrou já. Quebrou. Eu quebro agora. Não, você tá com o escudo aqui pra mim ainda. Ah, você tá com o escudo aqui pra mim ainda. Então, bubou a animação, mas o meu já quebrou já. Não, peguei o Max não. Compliance as rounds with three. Ah, já tamo de boa. Easy. Easy. Já tamo ricos já, pra gente. Tá rico. Calma, mas será que se tiver quatro dá ruim? Boa, pergunto. Bom, ainda bem que eu só tenho dois. Vou comprar mais um e tô de boasso. É, eu tô com três. Eu não vou comprar quatro, não. Você já tá com três perks? Posso matar tudo aqui? Pode, pode. Eu tô matando aqui também. Tem muitos zumbis aqui comigo, cara. Ah, é? Matei, matei. Aqui já não tem mais nada. Pode comprar um perk aí, então. Já comprou, né? Ah, já comprei, já comprei. Tá bom, então. Não esquece de pegar o shield, viu? Ah, já peguei. Olha aí. Vou upar ela. Vou upar ela mais ainda. Mais ainda. Ah, a MOG 12 é tranquilíssima, velho. Por isso que a MOG foi nerfada, né? Tipo, ela era mais forte ainda antes. Verdade, né? Ó, tem uns bichinhos de elemento tem nesse mapa também, mano. Talvez vá ter o mapa do... O mapa não, o round dos elementos lá. Round de elementos! Ah, perdi meu perk. Se bem que até agora não teve nenhuma challenge repetida, né? Tiveram parecidas, mas repetidas que não teve nenhuma. Só a primeira, né? Ah, não. A primeira zerava tudo, né? É, a primeira também era diferente. Ela é parecida, mas não é igual, não. Tirando a da shotgun aqui, que é igual a da model, né? Mas... Ah, é, me falaram aqui que teve... Ah, é, teve sim. De montar o shield e de abrir todas as portas do mapa. É, ok. Mas... Ainda assim é um número bem menor de rounds repetidos do que eu achei que seria. Mas vamos ver, estamos só na metadinha. Acabou. Vai resetar daqui a pouco, quer ver? Shot on, viu? Foi só falar, foi só falar. É, nossa, será que vai ter de resetar as armas? Aí vai ser tristaço. Ah, já estou esperando já, brother. Estou com 24 mil pontos, velho. 24 mil pontos, já guardando aqui. Não vou nem... Vou nem fazer peca-punch mais, cara. É, não. Eu estou de boaça também. O que eu preciso agora, mano, é max ammo. De verdade. É que esse mapa, para eles não ficarem tão iguais, eles resetem seus perks, tá ligado? Em vez de resetar as armas, sei lá. Ah, será? Acho que não, mano. Mas eu até prefiro que resetem meus perks do que minhas armas, né? Na moral. Com certeza. A perk é... A arma você tem que tirar na caixa, se não tiver a arma, né, velho? É merda. Exato. Se você tiver uma arma na caixa, né? É preparado. É um insta aqui. Boa, linda. É, tá... Acho que acabou, eu estava com um bans. Caralho. Meu Deus do céu, viado. Quase que eu morri para um zumbi só, porque ele não morria nunca. O tiro não pegava na cabeça. Eita, porra. Nine minutes of hell. É um round de nove minutos, então? Será isso? Onde que eu compro bala para a Mog mesmo? É, nove minutos. Já está ali. A Mog é lá em cima. É aqui, ó. Vai reto aqui em Danu. Um round de cima é de Danu. Tá. Ah, aproveita para usar o martelo. Você aqui não pôs? É, eu vou usar. Eu estou quase pegando, eu vou usar para... Caralho, eu estou quase morrendo. Isso que eu estou... Eu comprei a bala da arma aqui. Estou indo aí para te ajudar, porque tem um... Vai de fadre aí. Vou matar ele. Vai, vai, vai. Vem cá, seu boss. Lixo. Boss, lixo. Nossa, a 12 com certeza é a melhor arma para matar... Com o pega-punch, né, obviamente. É a melhor arma para matar os gladiadores, mano. É muito rápido para matar, velho. Você está com quantos pega-punch nela? Com três, velho. Pode crer. Ela é muito boa, filho. Então o problema vai ser se eles te tirarem ela da mão aí. Não, não. É, por isso que eu não estou fazendo pega-punch mais nenhum, tá ligado? Estou com 30 contas aqui. Olha lá, dois tiros de 12, mano. Morre o bicho, mano. Muito forte. Porra, ponto a gente está de boaça, velho. Olha isso. Ah, estou de boaça. Se resetar nossas armas não dá nem para preocupar mais. Mas deve ter mesmo assim, mano. Meu Deus. Mas talvez daqui a pouco venha algum round de perder ponto também, né? Ih, nasceu outro. É, verdade. É verdade. Já pensou, leve uma porrada e perca todos os pontos? Nossa, senhor. Se bem que o próximo é 20, o próximo deve ser lockdown, velho. É bem, bem caro de lockdown, velho. Está aqui uma granadinha aqui e estou passando nela. Ai, me puxou, filho da puta arrombado. Vai me matar. Estou morto. Na verdade, ativou o meu perk. Vai morrer? Ativou o meu perk. Ah, não vou estar de boa. Opa, money, money, money. Fiquei. Vou lá focar nele. Show, show. Foi metade, foi metade. Meu Deus do céu, cara. O bom é que a gente tem o martelo. Já pensou se eu não tivesse o martelo? Nosso senhor. A arma especial em si, né? Se eu não tivesse a arma especial, ia ser difícil. Hum, quebrou meu escudão. Agora é perigoso. Ah, dá para pegar. Dá para pegar, se quiser. Ah, é verdade, né? Dá para ir lá embaixo. Vai lockdown. Será que se a gente não matasse os zumbis, só ficasse juntando e eles paravam de spawnar? Provavelmente, né? Talvez. E aí só fica girando por nove minutos, tá ligado? Eu acho que é assim, os gladiadores e os blightfathers iam continuar spawnando, mas zumbi ia parar. Bom, pelo menos veio bastante drop, max ammo e tal. Tipo, a gente não ficou passando... Perrengue de uma hora. Que boa. Aí. Aí. Vai resetar os pontos. Só falta. Já pensou? Volta tudo. Não. Defenda o área. É um lockdown aqui nesse contorno. Basicamente o que a gente já fez o round passado inteiro. Beleza. É verdade. Eu vou... Nossa, peraí, a gente já está aqui dentro. Meu, eu ia comprar bala, velho. Ah, é verdade. Nossa, está havendo um seio para trolar. Trollzinho de Boston. É, eu queria pegar o escudo, na real, cara. Também. Você perdeu o cajado aí ou está carregado? Está carregado. Eu vou usar aqui. Eu vou pegar um negócio de... Pode ir lá. Vou pegar aqui o drop que tem aqui. Vou pegar ele. Está diminuindo um pouco a manada também. Ah, eu nem tenho usado o cajado para matar. Ele não é muito bom para matar, não. Melhor deixar ele guardado se precisar... É. Precisa te reviver, alguma coisa assim. Foi. Foi. Tem um gladiador aqui comigo. Acabou. Medalha de... Medalha de prata. Prata. Eu já ia falar de metal. Pratinha. Damage to you cause... Ah, beleza. Perde ponto. Caiu alguma coisa aqui. Caiu algum drop em algum lugar, mano. É da torcida aí. Ah, é aqui. Eu vou lá embaixo pegar o escudo, velho. É de martelão. Eu vou usar um pouco no martelo. Se bem que eu estou com medo de pegar o mulee kick e perder os perks. Bom, por enquanto era para a gente estar sem nenhum strike até, gente. Já era para a gente ter chego aqui na medalha de prata sem strike. Tivemos aquele pequeno incidente. É. Mas... Estamos indo bem. Está de boa. Ai, ai, ai. Calma aí. Caramba, perde ponto para cacete, viu? Caralho. É, porque ele provavelmente... Eles botaram o... Tomei dois tapas, perdi mais de 4k. E provavelmente você... A gente ganhou muito ponto naquele round de 9, né? Então ele deve ter aumentado, né? Ai, perdi 7 contra a porrada aqui, brother. É, filho. Caralho, meu. Por isso que eu vim pegar o escudão da massa aqui. Foda que eu perdi um insta-kill. Ah, meu Deus. Tomei dano de área daquele zumbi de veneno, tá ligado? Perdeu 10 mil, velho. Meu Deus. Não, foi um daninho de nada. Ah, certeza que é a duplicada que o dano que dá, mano. Não, já já vai vir aquele gladiador que arremessa o machado, velho. Tem que ficar muito certo. Meu Deus, eu perdi 10 contas aqui no gladiador. É aí. Puta mesmo. Tá, tá acabando. Ih. Bom, lá na... Lá na Voyage, entre o 21 e o 25, era quando vinham os mais difíceis, cara. Vamos ver. Cadê? É verdade. Eu também não vejo. Ali. Ah, é o gladiador, esse boss. Caralho, a gente tava... A gente começou o round com 70 e terminei com 50. Puta mesmo. Two fully pack-a-punted weapons, olha aí. Pack-a-punted no máximo, então. Tô quase com a pack-a-punted no mato na MOG. Tá, na SWAT foi. Agora... Nossa, pior que eu tô 100 balas quase nas duas, velho. Minha shotgun tem 8 balas e a SWAT tem 11. É, tem que comprar lá em cima. É 4.500. Tá, fiz os 4. Tô full pack-a-panteado duas vezes. Pode matar. 23 já. GG. Survive the Tiger Offensive. Ah, deve ser de boa, ainda mais de MOG. Não, mas eles atacam rápido, velho. Cuidado. É, eu tô ligado, mas... É que eu não sei quantos vão ser, mas... Não sei lá, vamos ver. Será que deve ser só tigrão, rapaz. Só tigrão. Eu vou ter que lembrar onde comprar as balas da arma. Ah, tem zumbi também. Ah, tem. Eu acho que tem gladiador também, que eu tava ouvindo uns passos pesados aí. Vou aproveitar pra usar o martelo. Não teve um tigre ainda, velho. Ah, veio um aqui. Ah, mas... Porra. Ah, agora tem dois aqui. Ah, eles morrem com um tiro, velho. Nossa, vai ter um monte ali. Eu tô usando o martelo nele. Nossa, é muito tigre. Meu Deus. É muito tigre. É, eu tô economizando bala, porque eu tô sem... Caralho. Agora é GG. É realmente muito tigre. Eu acho que metade do round deve ser tigre. Meu Deus. É não, tem tigre pra caralho, mas... Ai, 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 agora fodeu pra mim. Vai a vida. Tô aqui, tô aqui. Usei meu bagulho aqui. Beleza. Caralho, nasceu quatro tigres em cima do outro. É, essa é a questão. É que eles nascem tudo junto. Então eles atacam tudo meio junto. Aí que é foda. Eles podem te pegar desprevenido. Acho que são os últimos. É, acho que são. Foi. É bem easy pro round. Vinte e três? É. Vinte e quatro. Noooow. Isso vai ser chato, né? Ele não é nem difícil, mas ele é chato. Nem sei como é que funcionam as traps desse mapa. Tem uma trap... Ah, não. Additional parts required, mano. Aqui. Essa trap daqui tem que ter parte. Mas lá em cima na... Tem trap nas pontes, tá ligado? As pontes. Sim, sim. Mas como é que ativa essas traps? É só passar e ativar? É só passar e ativar. Então. Ah, entendi. Aí você passa dando slidezão. Isso. E tu não morre, é verdade. Eu vou juntar geral aqui e vou correr pra um dos lados. Tá nesse lado aí, né? Eu vou pro lado de Zeus e Odin. Ah, tem que matar cinco antes de um misó? Ah, mano. Ah, não tinha visto. Aí é pouco. Por que eu mandei, mano? Tá dando pra tirar, ué? Meu Deus, tem quatro gladiadores. Se fosse o round inteiro ia ser foda. Calma. Esse lado não tem? Caralho. Esse lado aqui não tem, velho. Tô esperando nascer os zumbis aqui, porque tava cheio de gladiador, mano. Tive que matar até os zumbis pra matar eles. Tá arrombado, né? Esse lado aqui não tem trap. Nossa. Eu não sei se tem mais trap lá embaixo, cara. Ó, matei nove aqui comigo. Ah, achei a trap aqui. Ativei. Ai, ai, ai. Quase que eu me mato, viado. Ah, peguei, peguei. Tá. É uma... Vou morrer. Uma parada na parede aqui. Quase que eu morri. Matei alguns aqui. Eu matei vários. Uh, nossa, eu tô ousado, eu falei. Passei duas vezes no slider aqui, eu não passo mais não. Hihihi, caguei. Matei bastante até. Boa. Ah, é isso também, mano. É easy, é easy, então. Falta oito só. Vou só esperar dar o cooldown aqui, eu já ativo ela de novo. Ficou de boela. Easy. O que que vem lá agora? Ih, the pitch é lá embaixo. É embaixo, é embaixo no meio da parada. Não no meio onde faz o pack-a-punch, tipo... Não é no templo. Não, não, não. É num lugar que conecta três lugares, ó. Tá marcado aí. Marcado. Nossa, eu tô invertido aqui, dei. What the fuck? Eu tô do outro lado. Do outro lado. No easter egg, quando a gente faz, a gente tem que defender aqui também. O melhor lugar pra ficar é aqui, ó. Se bem que aqui... É, não. Aqui não vai ser tão melhor não, porque... Vem zumbi da direita também. É aqui. É, acho que é melhor a gente só ficar circulando mesmo. É, aqui com certeza vai nascer uns Blightfather cabuloso. Aí vai ser tenso. Ah, martelão. Quebrou meu escudo, mas o escudo é aqui, então GG. Acabou mesmo as balas de doze, já, mas a gente fudeu. Ih, 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 ih. Meu Deus. Aí é tenso, porque ainda nem veio o Blightfather. Se bem que tá demorando pra vir. Ele não vem, né? Matei o guardião aqui. Caiu o Goom Drop, não sei qual que é. Carpenter. Vou pegar. É, eu tô com três balas só de shotgun agora. Ah, eu tô na KN. Mas acho que acabou, mano. Ah não, tô nascendo ainda. Oi! Atrás, atrás, atrás. Batei, um morreu. Um morreu. Bota o outro, esse aí. Tá nascendo zumbi ainda. É, acho que esse round não tem Blightfather não. Os caras deram uma facilitada. É o último aqui, eu acho. Tá bom, vamos ver. Belança! Ah lá, filhos da puta! Nossa, você pegou qual? Eu peguei uma LMG. Caralho, olha isso. Eu peguei uma escargot de bosta, velho. Mentira! Aham, sem pegar punch, sem nada. Vai tomar no cu que você ganha um marco, peca punch. Ué, ela fica trocando. Meu! Da hora, da hora. Ai, perdi. Foi ótimo. Vamos lá pro meio, vamos lá pro meio, vamos lá pro meio. Ai, mano. Mas é com, mano, eu tô pegando só com o peca punch. Não, eu peguei e agora eu peguei a... As Y-Handler lá, mas sem P.K. Punch Mudou! Meu Deus! Agora veio o P.K. Punch! Agora! Da hora! Gostei! 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 Que o que? A capo 40? Acho que é a capo 40 com o P.K. Punch! Meu Deus! Eu to com a pistola do inicio! Ai! Ai! É a Harmony! Z Harmony! A capo 40 ta com o nome de I'm Packed! Nossa! Peguei a primeira arma! A pistolinha! A bosta lá! Aquela pistola de... Tô com aquela LMG que atira mega devagar! Meu Deus! E ela tá sem P.K. Punch mano! Meu Deus do céu! Ah! Pode usar a granadinha! Vamos lá! Pô! Mas as Sniper tão one-hit kill, viado, com P.K. Punch aqui! Eu não sei quantos P.K. Punch que tá nessa Sniper aqui, né? Mas acho que deve ser... Acho que é um só na real, porque não tem P.K. Punch duplo! Mas eu acho que tem arma com P.K. Punch duplo! Ah lá! Tô com Fire Bomb! É bom! Então, mas é que eu peguei e tava sem! É aleatório mesmo! É aleatório pra caralho! Pode estar com 4 P.K. Punch o negócio não sabe! Eu matei pra valer aqui! Caralho! Olha isso! É umas armas que eu nunca usaria na vida, tá ligado? Com P.K. Punch! Então é bom até que eu dou uma... Mano! Tem uma pistola aqui que tá soltando... Sabe aquela pistola metralhadora? Aquela... Pis... Aquela que... Sei lá! Não sei nem onde dizer! Ela ataca explosivo, velho! Olha isso! Não P.K. Punch, velho! Que isso! Nossa! Olha essa arma! Meu Deus! O meu tá atracando explosivo, mas é aquela 12... Aquela... Como é que chama essa 12 aqui, mano? Cuidado com o gladiador atrás! Ai, meu Deus! Pode matar os gladiadores pra dar uma bosta! É, eu tô tentando atirar neles há muito tempo, velho! A Galil com o P.K. Punch! Eu já peguei a Model aquela bosta! Matou aqui... MP40! Rapaz! Com o P.K. Punch! O meu não mudou! Pode ter pegado a mesma, né? É, mas ele nem fez a animação, tá ligado? Tipo... Só não aconteceu nada! Caralho! Caralho! Da hora, mano! Nossa, será que ele vai me deixar com essa mesma arma? Se ele me deixar com a MP40 pegar Punch, eu quero, mano! Caralho! Deixou mesmo! Filho de uma puta! Fiquei com uma arma bosta, velho! Mano, o pior é que eu fiquei com duas armas boas, cara! Caralho, mano! Caguei! Ah, você ficou com duas? Fiquei com duas! Caralho! Como é que você ficou com duas e eu fiquei com uma só? Não entendi também! Ih, tem que pegar a MOG! Não dá pra atirar, mano! Caralho! Puta merda! Pega a Punch de novo! Meu Deus! Tem que comprar a MOG, viu? Tô ligado! Deve pegar a Punch lá, né, mano? Fodeu! Eu fiquei com aquela pistola lá inicial, com o P.K. Punch! Caralho! Aleatório pra caralho! Muito bom, velho! Na hora! Tá rapidão! Mano, como é que você ficou com duas armas? Que roubado! Você trocou de arma enquanto você tava trocando as armas? Não! Não troquei! Eu nem sei como é que... Aquela pistolinha, tipo, não era uma anterior! Era uma das primeiras que eu peguei, tá ligado? A pistolinha! Que eles me deram! Mas é bizarro! Mas é bizarro! Pode matar aí! Pode começar a matar! Opa! O pior é que eu fiz quatro P.K. Punch na aula de novo e de novo ela ficou com Fire Bomb! Ah, eu tô de kilowatt! Bom, pelo visto não tem a challenge de... De matar os elementais com o bagulho certo! Pelo menos se tiver vai ser pro final, né? É! Mas até agora não teve! Deve ter um não-runge de novo! E outro, outro... Ah, não sei! Vamos ver! Acabou, acabou, japonês! Deu bom, deu bom! Eita! Ah! Que bosta, Treyarch! Nossa, que bosta, véi! Termine o round com todos os quatro perks! Eu vou comprar o muniquí que tá faltando pra mim ainda! Caramba, no 28 você vai me dar uma challenge dessa, Treyarch! Que barulho é esse aí, mano? É a multidão? É, é, é! Eles ficam cantando, véi! Que porra é essa, mano? Tô escutando um barulho esquisito, velho! É, porque eu tô com o dedão tudo pra cima, talvez, né? Eu também, é! Não veio nenhuma de manter o dedão pra cima! Não tinha certeza que ia ter uma dessa! Pode ser que ainda tenha, né? Mas só tem mais um round, porque... O 30 provavelmente é lockdown! Hum, também acho, também acho! É, na moral, a MP40 com um Pega Punch é uma boa! Ela tá com um Pega Punch! Ai, não! Nossa! Viado! Usou o... Usou o Berg, né? Cara! Por causa do fogo maldito e do tigre, velho! Ai! Os pau vão morrer ainda! Eu usei a trap aqui, eu tô ganhando um tremo! Matando bastante o dedo! Nossa! Tomara que não tenha mesmo de afinidade! Porque senão eu vou ficar putasco! Eu tava... Com afinidade o tempo todo e agora eu caguei tudo! Tá, foi! Pode matar! Vou matar! Vou pegar o escudo também! Oi! Paint it! Paint it after the destination time! Ih! Caralho! Vamos junto, né? Tem que ir junto então! Provavelmente! Vou pegar aqui perto de você! Deixa eu ir perto de você aqui! Só pegar o escudo aqui! Pode que é! Já apareceu! Tem que subir! Tem que subir! Tá! Puta merda! Puta merda! Perdidaço! Pra direita! Aqui pra direita! Caralho! Vai acabar já o tempo viado! É lá na arena! É lá na arena! Corre caramba! É a arena em si? Eu acho que sim! Ah! 8 segundos! Tô chegando! Ah! É o meião! É o meião! Corre! Cheguei! Cheguei! Tem um max ammo e um bagulho aqui! Peguei! Tá! Vamos embora pro próximo! E aí! Tem que ficar aqui dentro? Meu Deus! Acho que tem que sobreviver aqui dentro mano! É! Acho que até aparecer a próxima! Tem um martelo! 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 Caralho! Usei a granadinha! Acabou! Caralho! Não sei se tem que ficar aqui dentro não! Deixa eu ver! Deixa eu sair! É! Apareceu outra! Apareceu outra! Ai! Eu tô morto! Não! Não vou morrer! Pode ir! Embaixo aqui de Zeus! Embaixo de Zeus! Ah! Tô indo! Tô indo! Eu perdi meu perk! Mas tá de boa! Chegando! Meu Deus do céu! Fodeu! Ah! Foda que eu já entrei agora! É! Não posso sair! Não posso sair! Se eu sair eu tô mudando! Você consegue rastejar até aqui? Tô tentando ir aí mano! Mas não chega! Não chega! Se você chegar na escada eu te revivo com o cajado velho! Mas tem que ser na segunda linha da escada aqui! Ai! Fudeu! Mentira! Tinha que usar o cajado pra eu não morrer aqui! Tem muito gladiador mano! Tem muito gladiador velho! Tem no mínimo 6 gladiadores! É que eu fui pelo mesmo caminho que você foi mano! Tava cheio de zumbi velho! Na hora que eu cheguei! Pode crer! O que você faria cara? É! Vou morrer! Cheguei na escada só agora mano! Eu vou morrer também! Eu vou morrer também! Ah! Tem mais um! Ali dentro é muita coisa! Muito zumbi! Muito gladiador! Tá! Finalmente teve um! Finalmente teve um difícil! E eu perdi meus perks mano! Meu Deus do céu! Tenho que comprar meus perks velho! É! Só que você sabe que... Você tem que ser rápido né! Vamos lá pelo menos escorrer né mano! Aí pronto! Bom! Eu não vou nem entrar no lugar ainda! Eu vou te esperar! Eu acho que se eu entrar... Não! Se eu entrar eu não posso sair mais né! Vai que você cai aí! Não! Já tô indo! Foda-se! Já tô aqui! Pode entrar! Posso pegar? Usa teu bagulho antes de pegar! Porque aí você pode usar... Eu não tinha! Eu não tinha! Ah! Caralho! Caralho! É impossível cara! É muito difícil cara! Muito difícil! Eu achei que você tinha o bagulho! Eu nem usei! Pior que eu tentei usar agora e eu também não tinha! Não sabia! Meu Deus cara! Caraca! Que difícil cara! Nossa! Esse aí sem... Esse é difícil! Se bem que você pegou os drops ali né! Você tinha! Eu ia usar! Eu ia usar! Eu ia usar! Eu ia usar! Caralho! Não deu pra usar cara! Caraca! Caraca! É porque é muito pequena aquela área velho! Será que tem que pegar e sair? Não! Não dá! Quando eu saí... Então foi coincidência! Porque quando você caiu e eu tava na segunda área... Eu fui sair pra TVV e comecei a tomar dano! Tá ligado? Ou seja! Tem que ficar ali dentro! Por um tempo até aparecer a próxima área! Caralho mano! É difícil! Aí é difícil! Porque o que as outras são fáceis essa aí compensou na dificuldade! Eu tenho que ir de martelo também mano! O cajado é muito ruimzinho velho! É né! Pra matar os bichos é... O cajado pra abrir caminho e etc... Deixa a desejar! Mas eu gostei que pelo menos eles variaram mais os desafios se comparado com a... Com a Voyage! Achei que ia ter muito mais desafio parecido! Tá ligado? Óbvio! Tem uns iguais mas em geral tem umas paradas novas!